A França entrou, neste sábado, em seu dia de reflexão antes de decidir se reelege o centrista Emmanuel Macron ou se irá trocá-lo por sua adversária de extrema-direita, Marine Le Pen. As sessões eleitorais abrem às oito horas da manhã pelo horário local deste domingo. Mas, em virtude da diferença difuso, os territórios ultramarinos e os franceses no continente americano já começaram a votar. É o caso do Uruguai, onde os eleitores foram às urnas em Montevidéu. Quase 49 milhões de franceses têm nas mãos a escolha de qual França querem até 2027. De acordo com as últimas pesquisas divulgadas na sexta-feira, Macron, candidato do partido à República em Marcha, derrotaria sua rival Le Pen do reagrupamento nacional.